Bom dia a todos. Vamos dar, então, início a nossa décima primeira reunião público-ordinária da diretoria. Temos o quórum completo de cinco diretores. Temos a ata da décima reunião para aprovação. Dá-lhe do diretor, se tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da décima reunião público-ordinária da diretoria. Solicito o secretário, então, que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Então, bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 17 foi retirado de pauta. Informo também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 5, na sequência dos itens 7, 8, 10, 13, 14 e 26. Inicialmente, passa a chamar o conjunto dos itens de 18 a 33, exceto o item 26, que houve um pedido de destaque, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional nº 18. Informo também que a decisão, que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 1º de abril. Bem, primeiro, indago se tem interesse de destaque em mais algum item do bloco. Não havendo interesse, então, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 18 a 33, exceto o 26. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Solicito, então, o secretário que chama o próximo item da pauta.